A mão na cabeça até o chão não para não Eu disse e olha o jeito que ela rebola Muito bem, vamos aplaudir o grande Fabinho e Amor Fatal Vamos apresentar aí o guitarrista Esse aqui é o Geninho, o grande Geninho, guitarrista Está com a gente sempre O pessoal todo mundo vai viajar só inteiro Fica aí no batente Pra poder trabalhar, fica no batente Aqui é mais que um músculo, pra mim é um grande irmão que eu arrumei A gente está na estrada junto aí Graças a Deus Você está convidado a voltar quando quiser no programa O prazer vai ser todo meu E outra coisa, vou gravar sua música Eu vou botar um agudão aí Fazer foi todo meu Gente, tudo de bom Muito bem, vamos agora Com o nosso Eliasio Essa carotada que vem agora Aqui Tem a maquiagem de Daniela e Souza Coreografia de Luana Santos E vem aí as meninas Roberta, Maria Eduarda, Ellen, Wandala, Rita e Railani É o grupo Aeroswing Vamos assistir, vamos lá Caldeirão Clipe O site dos pagodeiros Check É o novo jeito das mulheres Respondeu, sim ou não Vou pre church Não é com a mão Respondeu Respondeu Eu vou ouvir As mulheres Respondeu Sim ou não Vou pre church Vou clean Não é com a mão Loka De chá Sim, sim Sim, sim Sim, sim Não é com a mão Deixa eu me fazer Agacha com o dedo no chão Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Não, 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 não Sai de boa Sim, 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 não, não, não Caldeirão, hippie, o site dos pagodeiros Esse é o novo jeito das mulheres És roteiro sim ou não Ou preste atenção, tu não é com a mão És roteiro com o seu bobozão Nem o jeito das mulheres És roteiro sim ou não Ou preste atenção, tu não é com a mão És roteiro com o seu bobozão Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Legal, implausos Vamos aos nossos comerciais Já já a gente volta com a última parte do programa Com a garota da semana A Mônica Borges e do Expedito Lopes Daqui a pouco a gente volta, já já A Nordeste Pneus, rede oficial de revendedores Pirelli Está com uma super promoção em pneus, baterias e óleo pra você Pneus 7570, aro 13 P400, à vista R$ 185 Bateria Moura 60A, à vista R$ 230 Óleo Castrol GTX, à vista R$ 13 Na loja Nordeste Pneus, você conta com alinhamento, balanceamento E na compra do óleo, a troca é grátis Nordeste Pneus, segurança sobre rodas Em Picos, já existe o Mundo Animal O melhor pet shop da macro região Setor de veterinária com consultas, cirurgias e até visitas domiciliares Loja com venda de filhotes de cães e gatos de qualquer raça Você pede, nós entregamos Temos rações nacionais e importadas Camas para cães e gatos Acessórios em geral Além de medicamentos, tratamento de saúde e de beleza Seu animalzinho de estimação vai se sentir um rei Responsabilidade da doutora Sandra Barreto Campelo Quatro vezes premiada como a melhor veterinária do sul-piauiense Mundo Animal Avenida Getúlio Vargas, 269 Centro Picos Piauí O supermercado do lar, sempre facilitando a sua vida Nas compras acima de 100 reais, dividimos em duas vezes sem juros Nos cartões Visa, Mastercard e Hipercard Você conta também com serviços de lanchonete Caldos, sopas, creme de galinha Bônus e salgados sobre encomendas E galinha aos domingos E todas as quartas e sextas Temos verduras e frutas fresquinhas para você Supermercado do lar Economia e qualidade em um só lugar Uma empresa do Grupo R Leal Elegância Sofisticação Estilo Óculos de sol Nas melhores grifes nacionais e importadas Você encontra nas lojas das Óticas Riveline Em picos com duas lojas para melhor lhe servir Óticas Riveline Servindo bem, para servir sempre Conselho Henrique Carvalho, só queria falar para vocês que ontem também foi o aniversário do nosso produtor Marcos Valério toda a equipe da TV Picos, parabeniza lhe deseja muito sucesso muita alegria e saúde os aniversariados do próximo domingo nós temos aqui o Adalto Francisco esse aqui é o mago dos computadores João Erismar de Moura também no domingo Felipe Reis Daniel Lima, Jorge Santos Isaiane Nery Luz Kessia Santos Socorrinha Barros Moura, Ariane Batista Erislane Erislane Souza Paiva Gislaine Carvalho Dani Souza Mauro Eder, Emanuel Holanda Dalila Azevedo e Leandro Menezes todos vocês, nossos parabéns votos de muita saúde e felicidades vamos agora então mostrar aqui na telinha da TV Picos o clipe que a gente fez com a Mônica Borges modelo lá de Dom Expedito Lopes participando do quadro Garota da Semana vamos ver na telinha em seguida ela vem aqui ao vivo vamos lá Olá, meu nome é Mônica Borges sou estudante e estou participando do quadro Garota da Semana Mônica Borges Mônica Borges Música 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 Muito legal então aí o trabalho da Mônica Borges E eu queria vê-la aqui no palco agora Para que vocês conheçam ao vivo Essa beleza de Dom Expedito Lopes Vamos receber Mônica Borges Mônica Borges Ela nos foi indicada pela Lilian Lilian Beatt Que é modelo e atriz Também da Dom Expedito Já passou todo o nosso programa E essa é a Mônica Borges Tudo bem? Como é que está? Você faz o que lá em Doispetito? Estuda, trabalha? Eu faço o povoado do Expedito Alto, Buriti Grande Buriti Grande, né? É, por favor A Estuda está fazendo que série? Eu faço o povoado do Sandro Pretende ser o que quando crescer? Mudei Já está grandinha, né? É Muito bem Gostou de fazer o trabalho No Márcio Valero Que foi com você hoje Deixou tudo tranquilo Foi legal? Foi, adorei Gostou de fazer, né? Adorei Olha, parabéns pela beleza Obrigado por ter vindo Viu? Tá bom? Tudo de bom para você Programa Odorico Carvalho Nós encerramos aqui o programa de hoje Tchau, tchau Até sexta-feira Com mais um programa Odorico Carvalho Tchau, tchau